Atenção! Esse vídeo possui palavras de baixo calão! Taí os moçoilos! Amiguinho! Você não vai acreditar! Amiguinho! Fala galera! Tudo legal, tudo bacana? Aqui é o primeiro vídeo aqui do Jogatina aqui no Nesbitv com o convidado pra lá de especial e parceiro o Ricardo do Batalha Plays! Fala aí Ricardo! E aí! Beleza? Olha só! Como que vão vocês? Que bom! Que bom! Maravilha então! E o que nós vamos jogar hoje Nesbit? Por favor, diga aí! Nós vamos jogar aqui o clássico Final Fight 2 do Super Nintendo só que como vocês estão vendo os caracteres japoneses nós estamos jogando a versão... japonesa porque disso você vai saber logo mais! 2P Eita porra! Eu posso escolher o Hagar? Que papo é esse? Vamos lá, deixa eu pular aqui... Opa! Deixa eu pegar esse cara aqui, eu gosto de fazer isso aqui... A-ruuuu! Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar Vamos dar a meia, volta a volta em meia, vamos dar... Não, errei, errei Toma hein, foi mal hein Foi mal Pera ai mano, como vocês ousam bater em uma mulher hein? Vocês estão loucos Vocês estão loucos Me botaram no meio ali de uma crowd Acho um Lee ali, acho um Lee Comendo um lámen né? Um yakisoba Toma rapá Quem que tem um pilar... Pilão mais poderoso, o Haggar ou o Zangief hein? Pô, o Haggar ele veio primeiro né cara, então... Tá mais forte Acho que o credito é dele né? Ó, ta ai ó, ta ai ó Ta ai o motivo, ta ai o motivo Aí ó, na versão americana Na versão americana não tem as mulher ali ó Ah, vamos bater nas mulher então É, nem no 1 nem no 2 Você pode bater, eu não posso Senão eu vou ser preso, a Lei Maria da Penha ta ai ó Aqui ta liberado, tudo liberado Pô, acabei de bater Pode até me bater ai, ta te liberando Ah o Guy É o Guy É o Guy É o Guy? Ó, ta lá o Guy ó Nossa, mas o que que o Guy faz? Dá ponto né, de certo né Ó, seu madruga do gueto aqui já apanhou já Pega esse cara... Esse cara da calça do restart aqui ó Vem cá Toma rapá Outro aqui só dançando olhando Eu acho uma puta falta de sacanagem Não Sempre joguei com uns brutamontes nos beating ups Ah é? Eu sempre pego as donzelas É, eu gosto de... Eu gosto de pegar esses cara e ficar dando esses agarrão aqui ó Hum, boiola Mas o Hagar não é boiola não cara Não, o Hagar não Ele tem bigode, ele tem bigode Esse suspensório aqui é puro... Puro charme É puro charme Sabe por que tem esse bigode do Fred Mercury? É pura testosterona We are the champions, my friends Você matando o seu madruga aí ou matando o seu barriga aqui? É o... trifásico? É o gordo... Gordo eléctrico Ah cala Que que esse cara tá... Que que você quer fazer hein? Não vi Pronto, te deu uma chance e você não aproveitou Morreu Tem não aqui Ixi Vem cá Vem cá Vem Oh Pega ele aí Pega ele aí Que eu pego os capangas dele aqui Nossa Nossa, eu bati em todo mundo aqui É mentira Pega o Oh 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 aí Vou pegar ele Cuidado aí Toma Nossa Meio uma sopetada no queixo Tô quase morrendo Tô quase morrendo Deixa aí Deixa aí Nossa Au Você tá louco é? Toma Isso bonito Você pode botar numa dama assim Toma mais um piloca Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Uou Pera aí, vou botar mais um aqui ó Que perigo Toma, toma, toma Bem, bem, bem pausado pra... Olha a tatuagem do Uou É uma caveira O cara é... O cara é... É do bop É do mal, hein? É do bop Aí, morreu Morreu Aê, perdemos uma vida cada, né? Vamos lá, vamos jogar mais um aí, então, mais um estágio. Não tô entendendo nada do que estou lendo. Não consigo ler nada. Agora nós estamos em France, na France. Na France. Pena que a Capcom não investiu mais na máquina. É, exatamente, é isso que eu ia até comentar um pouco antes do vídeo. É, ela só apareceu depois, né, nos crossovers aí, mas é muito pouco, né? Acho que ela apareceu naquele crossover lá da CNK com a Capcom. Esse é o menino que dá o meu louco. Os caras me matando ali, velho. Olha o André, putz. Nossa. Peraí, 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 peraí. Toma, vamos passear, André, vamos passear. Aí, ó, pronto. É que a gente bateu no filho dele e ele veio... É, ele veio se vingar, né? É. Não! Toma, ó o gordo trifásico apareceu no meio e levou porrada. É o gordo francês agora, o gordo trifásico francês. Ó, eu tenho que... Eu tenho que... Deixa ele... Ah, eu queria. Tem que ser mais rápido, tu. Vem cá, vem cá. Opa. Vem cá. Ô, cuidado aí, cuidado aí, senão você... O meu negócio é Elisa aqui, ó. Elisa, Elisa. Que no... Vossinho. Na versão americana é o Elisa. Deixa eu tentar quebrar aqui, ó. Feio, feio. Vai pra lá, seus gordos. Seus gordos elétricos. Essa aqui é a versão... Eles são a versão daquelas mulher lá do Capitão Comando, né? É. Só que eu preferia elas, né? Que esses gordos aí, trifásicos. Esses gordos é escroto demais, bicho. Por que que será que ele é chamado Atlas? Será que ele vende mapas? Será que é um vendedor de mapas? Sensacional. O Atlas, né? O mapa, né? Agora, é sensacional. Deve ser isso aí mesmo, bicho. Deve ser. E o Mickey aqui deve vender microfone, eu acho. Eu lembro que tinha uma coleção aí do jornal, que se você comprasse jornal todo dia na banca, você recebia uma parte de um Atlas. Não sei se pintou por aí na sua cidade isso aí, cara. Você me fez lembrar. Acho que não. Aí eu comprava jornal, nem lia as notícias só pra ter o Atlas, ó. E lá atrás é os cosplays do Gaio, né? É. Meio... Descabelinho do cavado. Um fazendo o sinal de boquete. Ó o Gaio ali, ó. Tá ali ele, ó. Ele só querendo ganhar o sangue, né? Esse aqui é o Fred Mercury, olha só. Ele é igualzinho o Hagar, olha só. É, deve ser o pai dele, né? É. Hagar! Usa o suspensório. Usa o suspensório. Caralho. Ele usa o suspensório e tudo. Toma, seu filho da puta. Minha vez. Putz. O cara só me deu um soco no meio da fuça. Vai, dá o Fatality aí, vai. Ó, só na... E da próxima vez vai encher o saco da sua avó. Vamos quebrar o carro aqui, vamos quebrar? Vamos, né? Vamos quebrar pra relaxar, né? É, é bom. Tá muito estressado, vamos quebrar um carro aqui, ver se acalma, né? Ai, ai. Firmeza. Ó os corvos do Resident Evil. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui, eu vou reiniciar o computador e a gente volta. Tá, como é que se faz um save state que eu não sou um retro gamer de verdade? Espera aí. Será que Nesbit e Batalha Plays conseguirão terminar o jogo? Ou será que eles vão continuar batendo um no outro até perderem todos os seus continues? E não perca a eletrizante conclusão dessa epopeia aqui no Nesbit V no próximo vídeo. Até lá! Nós somos os campeões, meus amigos. Tchau! 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 Lóg andraились 궁금 hard? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL